Miguel, vamos lá! A hora é essa! Saúde, harmonia, prazer de viver Vou virar pelo avesso, pelo avesso, eu quero ver Eu vou, eu vou, eu vou, amor Eu vou nessa viagem de corpo e alma com a mocidade Semeando amor, espanto a dor E só alegria arrepiando esta cidade Dos pés à cabeça, marcando forte, vai meu coração Porque o teu coração é o grande pago da paixão É onde aperta a saudade, pulsa forte a emoção Me beija na boca, vem me abraçar Enche de amor, no ar, ouvindo teu...